Fala meu cachorreiro, e aí, beleza com você? Começando mais um vídeo pra você que quer curtir o carnaval, que vai curtir o carnaval e quer saber algumas dicas aí do que fazer com o cachorro, de como você conseguir curtir o seu carnaval tranquilamente e óbvio, quem sabe também, talvez, curtir o carnaval junto com o seu cachorro, beleza? O meu nome é Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal, e agora vai aí algumas dicas pra vocês pra aprenderem, tá? E ficarem bem ligados aí e não fazerem nada de errado nesse momento aí de curtição. Você que já tá com a cabeça no carnaval, tem que pensar antes no seu dog pra depois você ligar no carnaval, beleza? A primeira dica é sempre a seguinte, gente, pensando que no carnaval ele é um evento, um evento grandioso que acontece no Brasil inteiro, o que você tem que fazer é o seguinte, pensar que você vai, se você não vai viajar, vai ficar com o seu cachorro aí dentro da sua casa, você vai curtir essa festa e em alguns lugares você não pode levar o seu cachorro. E se você não pode levar o seu cachorro, você não pode deixar ele sozinho na sua casa cheio de energia. Então, o ideal, gente, é sempre vocês darem um gasto de energia antes de vocês irem pra curtição. Então, a minha recomendação é que esse gasto de energia, ele seja sempre feito pela parte da manhã. Por que pela parte da manhã? Vocês podem fazer sim na parte da noite, mas a parte da manhã é sempre muito melhor porque você mantém o cachorro mais equilibrado durante o resto do dia, mais cansado durante o resto do dia. Além do que, o carnaval a galera aproveita da tarde pra noite. Então, durante o dia, a galera tende a dormir, dorme até um pouco mais tarde. Assim, as ruas ficam mais desertas e ficam melhores aí pra você praticar um exercício físico pra fazer um passeio com o seu cachorro, pra dar um bom laço de energia. Segunda dica, gente. Se você vai curtir o carnaval e você quer levar o seu cachorro, gente, leva o seu cachorro, não em locais onde você pode ter algum problema. Vamos supor, eu tô aqui em São Paulo, né? E aqui em São Paulo agora tem uma moda, né? Agora não, já faz um bom tempo que tem essa moda, de bloquinhos, né? Como no Rio de Janeiro também tem bloquinhos, em outras regiões aí do Brasil tem bloquinhos também. Gente, bloquinhos não é um espaço legal, não é um local indicado pra você levar o seu cachorro. Pode ter um vidro, pode ter uma briga, pode acontecer alguma coisa lá e você tá com um cachorro que não é o ambiente pra ele, não é o local pra ele. Então, cara, não leve o seu cachorro pra um bloquinho, não leve o seu cachorro pra tumultos, não leve o seu cachorro pra locais muito cheios aí que pode acontecer o pior com o seu cachorro. Beleza? Pensem muito nisso, já vi direto, direto, gente com o cachorro no bloquinho, aí tá pulando, pula junto com o cachorro. Gente, o cachorro não é pra isso, o cachorro não é isso. Se você quer sim interagir com o seu cachorro, hoje já existem daycares, hotéis, que vocês conseguem fazer essa interação. Então você vai lá, é como se fosse um voucher, você compra o dia e você vai curtir com o seu cachorro. É um espaço destinado pra cães. Então vão ter outros cães, vai ser um carnaval canino, não vai ser um carnaval humano que você vai levar o seu cachorro. Você vai levar o seu cachorro pra um ambiente onde ele pode, onde ele vai interagir com outros cães, onde terão brincadeiras pra cachorro e não pra humanos. Então, gente, não leva o cachorro pra bloquinho, não leva o cachorro pra tumulto. Se você quer interagir com o seu cachorro, leva ele pro lugar onde terão outros cães, onde as pessoas que estão lá estão voltadas a dar interação pros cães. Beleza? Rafa, eu vou viajar. O que eu faço com o meu cachorro? Eu não quero deixar ele na casa da minha mãe, não quero deixar ele na casa da minha avó, sei lá. O que eu preciso fazer com o meu cachorro? Gente, você vai viajar? O ideal é que o seu cachorro fique hospedado em um local o qual você conheça esses profissionais, se você conheça esse espaço e que esse local ele seja um local qualificado. Então você vai lá, pesquisa, óbvio. Primeira coisa que você tem que fazer, pesquisa na internet, vê os comentários, vê se não tem nenhum comentário ruim, vai lá no Reclame Aqui, vê se as pessoas, o que as pessoas falaram que deixaram no carnaval passado, quais foram os feedbacks passados por essas pessoas pra esse local, pra esse espaço. Você depois vai lá, confere, entra, vê os cachorros, vê como é que as pessoas lidam, conhece o dono. Então, gente, eu sempre falo que é muito legal você manter o seu cachorro em um espaço onde você consegue conversar com o dono. Caso aconteça alguma coisa, é ele que vai falar com você, não é um funcionário, não é alguém X. então fica muito esperto com isso, não vai deixar o seu cachorro em qualquer lugar, não vai hospedar o seu cachorro no lugar onde você não tem câmera, onde você não tem o monitor. Então, fica muito malandro com isso e não vacila com isso. Outra coisa, confere, porque se a pessoa falar, não, traz aí, esse espaço, ele tem que pedir os dados do seu cachorro, você tem que levar a alimentação, você tem que fazer tudo. e sem dúvida, é extremamente legal e ideal que você faça um teste antes. Deixa o cachorro lá no final de semana, faz um teste antes, vê como é que ele vai ficar, se ele vai se adaptar bem. Muito cuidado com os tipos de cachorro, né? Então, o ideal é que sejam sempre cães do mesmo porte, do mesmo perfil, para que você não tenha problema, para que os cachorros não briguem, para que nada aconteça. Então, gente, uma coisa que eu gosto de falar, eu sempre falo para todos os meus clientes, é o seguinte, barato sai caro. Então, se você vai deixar num lugar que está muito barato, desconfie. O barato sai sempre muito mais caro. Porque depois você vai, acontece alguma coisa aí, acontece algo de pior, gente, e aí você vai ter que gastar uma baita grana, talvez no veterinário, então, sei lá, né? Então, fiquem bem atentos com isso. E aí, você vai fazer o seguinte agora, você vai se inscrever no canal, você vai ligar o sininho, para sempre que eu tiver um conteúdo novo, ele badalar. Além disso, eu quero que você escreva no comentário o seguinte, Rafa, eu vou viajar no carnaval, vou deixar em tal lugar. Rafa, eu não vou viajar no carnaval, e muito obrigado pela sua dica. Rafa, eu vou no carnaval canino, que vai ser em tal lugar. Então, beleza, aqui embaixo nos comentários, você vai escrever para mim o que você vai fazer nesse carnaval, para se divertir, e óbvio, para divertir seu cachorro, e para você ficar tranquilo, beleza? Além disso, não esquece de se inscrever no meu Facebook, e no meu Instagram, rafaleixo.doglion, você vai acompanhar o meu dia a dia com os meus três. E aí, você voltou do carnaval, e você quer uma aula, específica, top, diferenciada, somente para vocês, exclusiva, aqui embaixo desse vídeo, tem um link. Nesse link, você vai se inscrever, e depois dessa inscrição, você vai receber essa aula. Uma aula diferenciada, onde você não vai encontrar em lugar nenhum, somente para os meus seguidores, aqui do YouTube. Beleza? Então, você está vendo esse vídeo antes do carnaval? Sucesso! Você está vendo esse vídeo depois do carnaval? Você vai lá e clica no link também. Beleza? A gente se vê, então, num próximo vídeo, e numa próxima dica, e bom carnaval para vocês!